É Esperanto. Você sabia que há muitos anos atrás foi criada uma nova língua que supostamente seria a língua mundial Esperanto? A minha avó, inclusive, era professora de Esperanto. E a língua flopou. E ninguém fala Esperanto. O colonialismo estadunidense ganhou. Já cria aí que eu vou bater uma... Um E aí? Ué. Uma vitamina? Não, vai ter uma vitamina ali, pô. Viajou, porra. Uma vitamina, cara. Eu acho que eu também vou dar uma batidinha, viu, mano? Eu também vou, então. Não, é sério mesmo. Quem vai criar? O Dutra, pô. Que não vai bater nada. É, a Iveta devagarinho. A Iveta devagarinho. Não, mas como é que é? Já pode dar gol ou tem que esperar você? Não, eu tenho o plug. O meu aceita sozinho. Plug? É. O plug da GC. Que isso, cara. Que isso, cara. Você tá se complicando. Que isso, cara. Aí não dá, aí não dá. O plug, o pluginho, pô. Mano, a gente tem alguma parada parecida entre vocês. Ao separ, a gente é meio taradão, velho. É. Sem maldade, tipo assim, nós é dois pervertidos, velho. A gente é meio sadomasoquista, mano. É? É. Pô, a gente é tarado, esquisito, mano. Na moral, pô. Curtindo uma vibe bem fera, tá ligado? Porra, velho. Acompanhando lá brasileiros na Fire League, né, velho. Caramba, mano. Sério mesmo. Campeonato de oito times. Oito times. Quatro passam pro playoff, quatro são eliminados na primeira vaga. Tem três times brasileiros. Os três estão eliminados. Tá a matéria aí, da Draft 5 aí, né, há pouco aí, Tigrão. Só saio se o Gordola não me quiser, afirma Kelvin, sobre renovação com o G3X, velho. Olha. Aí. Cara, só não renovo se ele não quiser jogar de graça. Não é isso? Cuidado com o híbrido. Segura, segura. Toca a bola, né, Thor? Porra, cara. O Kelvin vai virar pra mim. Ele olha na minha cara e fala. Eu falo, calma. Olha lá. Ele olha na minha... Você vê como eu lembro. Ele vira pra mim e fala, tipo, porra. Olha, Thor. Fobinha pra porra, hein, Thor. Tem que ver que não é pro Vamp, que o Vamp tá aqui. Ele vira pra mim, porque ele... Ele sabe que eu fico par com isso aqui. Ele vira pra mim. Não. O impedimento é só a partir da linha da área, tá ligado? Então, aqui, ó. Nesse lance, já era o X, velho. Tá ligado? Tá sempre assistindo a stream e ativa no chat. Quem é? Quem tá sempre assistindo a stream e ativa no chat? Monark Talks, Xeracésio, Índio Mutante de Curitiba, Auditor Fiscal. Como é que eu vou dar a mod pra uns caras desses, velho? Legal, legal. Agora, e pra cair? E caiu, olha o lá. Meu Deus, meu Deus, calma! Meu Deus do céu, eles estão vivos. Onde estão? Eu só vejo um tênis, moleque. Ok? Linhinha completamente lesionado. Volta pra aquela câmera, por favor. Ô, bombeiro! Bombeiro! Ô, bombeiro! Ai, o bombeiro! F, F, Linhinha! Cadê o Linhinha? Cadê o Linhinha? Alô, eu tô na caixa. O bombeiro! Olha agora, olha agora. Olha a sua cara de mulanóia. Ó, ó, você achou que tava beleza, ó. Ó lá, os dois abraçados. Ó, 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 ó. Se liga, meu Deus! Gente, olha. Você vê que aparece uma pulante atrás do nada. Alguém ajuda o Linhinha. Alguém volta, alguém volta só pra imagem. Alguém trava na imagem do Linhinha. Só trava, dá um estilo. Por favor! Só um segundo. Ele tá pedindo socorro pelo olhar. Ele tá pedindo socorro pelo olhar. Olha, ó, 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 ó. Depois de um pouquinho, depois de um pouquinho. Olha lá, olha lá. Se liga, olha lá. Agora, olha lá. Ó a ambulância ali, olha lá. Ó a ambulância chegando, ó a ambulância. Olha agora, olha lá. É uma dor no apêndice. O óculos, o óculos. Ele tá sentindo dor num órgão que ele nem sabia que tinha. Olha a quantidade de feno na bala pra todo outro moleque. É uma dor no apêndice. Eu só vejo um pênis de um moleque. Ai, eu acabei. Ai, mano. Moral, cara. Brincadeira, pô. É brincadeira, pô. Essa galera gosta, né? Essa galera gosta de ver eu me ferrar, aparentemente, pô. Sério mesmo. Tá tudo certo? Pode ir embora? Aí a médica falou. Não, a gente viu um negocito. A gente viu um negocito ali. Pô, não é nada, mas pode ser pra confirmar. Vamos fazer. Que pintinho, o quê, cara? Já foi o assunto do xixi, galera. Calma, eu tô falando dos resultados do exame, meu. Eu vi uns comentários. Eu vi uns comentários da galera falando. Pô, cara, nada a ver. Que frescura. Foi pro hospital, não sei o quê. Meu irmão, tava a 40 por hora. Se você bate o carro a 40 por hora, você vai pro hospital, pô. Se você bate o carro... Não é, pô? Eu não sei que cabeça que os caras tavam. Não, não era 60 a mais, galera. Não tem como ter sido 60 a mais. Olha aí. Legal, 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 legal. Aqui tava 30. Aqui tava 30. Não é... Nesse tempo aqui não tem como ter passado mais de 40. Agora ir pra cair. E caiu no... 40, será? Não. Ó, 40... 35. 35. Eu não sou fã, velho, dessa prostituição das artes marciais, velho. Na moral, velho. Tipo assim... Agora vocês vão entender o que é o verbo mogar. Mano, os lutadores profissionais estão sendo mogados por subcelebridades, velho. No mundo das artes marciais. Agora eu acho que vocês entenderam o que é mogar, velho. Estão simplesmente sendo mogados, tá ligado? Porra, você vai lá, você, porra, dedica anos, anos e anos pra se desenvolver como um atleta de alto nível pra, mano, uma subcelebridade fudida, velho. Irmão, o cara que, porra, velho, vem de tigrinho ser mais hypado numa luta do que você, velho. Agora, esse cara tá errado? Também não tá, né, velho? O público é o público, velho. O que o público quer? Mas, de qualquer maneira, o I.M. foi contratado pro Nave pra ser essa superestrela. Do nada, o I.M. vira bagre, mata menos que o Bisquela e o Nave ainda ganha o Major, velho. É insano essa história, velho. Papocão, você sabe qual o tamanho do saco que o Fúria tá oferecendo pro Imperial levar o Phelps? Não, não sei, velho. É louco, o dia que eu jogar com essa lobby aqui, crisado, meu irmão, desinstala o CS, velho. Peraí, ele só vindo. Eu ouvi, tá vendo? Mano, alguém, mano. Eu ouvi, tá vendo? Cara, mano. Alguém cagou ele, velho. Pode ir arrumar, mano. Mas foi descarga, viado. Não, não, não. Eu ouvi também.